Opa! Bom ou não? Eu sou o BreakBalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um episódio da nossa série do Fundo ao Topo com... Ficamos alguns dias sem episódios porque meu computador simplesmente não aceitava no ligar o jogo quando eu ligava ele simplesmente desligava e como eu não estou tendo muitas condições para arrumá-lo ficamos sem episódios mas se você quer fazer algo diferente de mim e ganhar uma boa grana com a internet chama nosso parceiro aí no primeiro comentário fixado que ele vai te dar ótimas dicas como eu comecei a fazer agora já que estou precisando arrumar o meu computador e ele pode arrumar de vez a sua vida financeira chama ele aí no primeiro comentário fixado no episódio de hoje vamos enfrentar o Burton como o primeiro jogo da liga depois teremos a incrível final da Papa John's Trophy contra o Ipsuistown mas eu devo entrar com o time reserva para ser justo com eles depois enfrentaremos o Hull City e se nada mudar hoje temos o nosso clássico contra o Brandford City e no episódio que vem a semifinal da FA Cup contra o Guardiola e o Manchester City e antes da gente começar os jogos alguns jogadores a gente vai ter que mandar embora porque o nosso elenco está muito cheio e se ficar assim a gente não vai poder contratar na próxima temporada ou a gente vai fazer um limpa nos jogadores que a gente não for acusar e tiver menos de 60 de over e a gente vai fazer o mesmo com a nossa categoria de base jogador sem potencial com menos de 60 que a gente não consegue vender a gente vai mandar embora e mais uma vez Manoel Figueiroa recusa um empréstimo e depois dessa longa introdução vamos para o jogo contra o quinto colocado do campeonato não vai ser fácil e para o jogo contra o Burton já que a gente já vem a Gonçalves Perciar Duarte Cooke Pereira Breno Oti Falcão faz muita falta o Valacari no nosso time tá aí o centro das atenções olha quem a gente tá mostrando olha quem a gente tá mostrando é o artilheiro do campeonato e embaixo de baixo de muita chuva rola a bola o Bertão começa o primeiro jogo do episódio confesso que ele tá extremado demais olha o Falcão tentando o passe para o Rafael ele pegou parou tentou fazer alguma coisa rolou bateu para o gol pega o goleiro Duarte tentou o resultado positivo em casa Rafael fez a volta vai entrando na área vai ficar sem ano não chocou para a canhota que não é a dele mas marcou o gol o gol para o Rafael Rafael o time recuperou depois de muito tempo sem jogo o Rafael mostrou porque que é titular mesmo com 17 anos puxou para a direita que não é a dele fuzila o goleiro 1 a 0 o técnico tá feliz da vida com o gol eles estão na frente o ponto o outro tá marcado mas faz a fita ele é ligeiro o gol tenta o levantamento o gol 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 ele cruzou o olho o gol 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 ninguém viu, ele entrou e fez, Breno, 2 a 0, tentou o Oti, o Oti para o Falcão, vai dali mesmo, pega o goleiro, tentaram fazer a falta nele, ainda Breno, achou no meio o corpo, para fora, ele achou o Falcão, na trávida, gol, gol, da Rumbra, deve ser considerado gol contra do goleiro, o Falcão chutou na trave, do goleiro entrou, 3 a 0, é, vai ser o Falcão do goleiro, tá aí, gol contra, e final do primeiro tempo, o Massacre nosso, Massacre nosso, 3 a 0, e sem mexida, mexe na bola, na punida, e começa o jogo, no segundo tempo, tá marcado o tempo, tá marcado, tentaram matar ele, olha o Oti, olha a bola, Rafael, de fora da área de novo, tá fora, na verdade foi dentro, para o Oti, livre, 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 a bobeada do nosso time, e vamos fazer um teste, Cornelius vai para a zaga, e o Perthson vai fazer o meio campo, Xavi, é, uma, duas vezes, vem da bola com ele, Xavi, é, o cruzamento, lá se tira, sobrou, o chute, Kaku nem pega, olha a bola, forçada demais, final do jogo, primeiro jogo do episódio, 3 a 0, 3 gols no primeiro tempo, o Lacar mostra bem a superioridade da equipe hoje, foi uma atuação, realmente muito sólida, que não deixa margem para dúvida, de quem foi no meio campo, não gostei não, e a zaga ficou mais fraca, e o Guadalajara chegou a um acordo com o nosso time, vai emprestar o goleiro, Igor Silveira para eles, também o New York City, aceitou levar o nosso goleiro por empréstimo, agora a decisão é dele, e finalmente chegamos, para a final, da Papa John's Trophy contra o Ypswich, é um dos times que venceu a gente na temporada, não vai ser jogo fácil, e para o jogo decisivo, contra o Ypswich Town, vamos de Adriano, Figueiro, Fiola, Cornelius e Rivera, Menezes, Azevedo, Pereira, vai ser nosso camisa 10 no jogo de hoje, Ingram, Ferrares e Angelotti, alguns titulares no banco, mas só são 5 substitutos, vamos para a final. O que é 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 O que é o risco? 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 Vamos trazer as escalações da Natela. O risco é matável 5-3-2. Como é que a bola chega no ataque com muita gente atrás, Caio? 5-3-2. Muita gente acha que é o esquema defensivo. Eu não acho. Se você tiver 2 aulas que a bola chega fora de lá na frente, o time passa a atuar com mais arco de ataque. É um problema que a gente vê. O risco é o risco. 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 O risco é o risco e o risco. Nesse sentidoIncphase. Assimっ, o escurrição ... o risco é o risco é? O risco é o risco. O risco é o risco é o risco. Desde que nem o risco é o risco é! E mexe na bola, o Y-Stall começa a final da Papadão Stroff e vamos pra cima Já vem o contra-ataque, cadê no time A bola jogada, o Calimbe, errou Perigo Bola pro Serrares que rolou no meio Que ele tomou, tomou nele Recua pro goleiro Bola na frente Cornelius na marcação A bola vive de novo, o Adriano Vem pro jogador deles A bola no meio, tira a zaga Olha o contra-ataque Rafael botou agora o Angelotti pra correr Dominou, tá sozinho Fuzilou, muito mal Tenta o passo de primeira pro Ferrares Tá na cara do gol É ele o goleiro Vai bater e pega o goleiro Despaixa o goleirão, vai acabar o primeiro tempo O Angelotti tenta ganhar, mas acaba o primeiro tempo Duas chances pra gente O resto só deu o switch A torcida deles tá animada E mexendo a bola na bolina Começa a segunda etapa E a bola foi curta Tem jogador nosso contundido Lá vem eles Na praia E tira a zaga Azevedo machucado Vem Sermatt no lugar deles Tenta o passe forçado Quem é que passa ali Olha o Sermatt tá livre Olha o gol Bateu Saúl o goleiro Rafael tenta alguma coisa A bola volta lá atrás O levantamento Quem é que tira Ninguém tirou O jogador tá impedido Não é possível A bola viveira na marcação Não foi Tira a zaga contra Na trave Agora que é o Figueiro No passe errado Vai tá prorrogação Ou é penalti direto E é prorrogação no jogo E mexe na bola O Ipsu está Começa a corrogação Pessoal no jogo Tá muito roubado o jogo O toque pra fora Lá vem nosso jogador Capitão do time titular O Ferrares Na corrida Que parou Rolou Chutou Pra fora Não acredito Final do primeiro tempo Da prorrogação O Ferrares Jogou ruim demais Ih Vai cheirar a bola Na colina Começa O segundo tempo Da prorrogação Tentou Olha o bolão Olha o bolão Olha o Santos Tá na cara do gol Tá na cara do gol E jogou pra fora Último minuto O goleiro saiu curto Vamos ter mais um minuto De jogo E vamos pro Penaltis Penalidade máxima Pra decidir o campeonato Começamos com o Santos Sermatt Persson Fiola E Ferrares Fecha as cobranças Lá vamos nós Pra primeira cobrança Gol Goleiro pro lado Bola pro outro Santos Bateu E foi gol Assim que o goleiro Dele pegou Lá vem ele Bateu Uma grave Vai agora É o Sermatt Ele escolheu o canto Bateu E fez Estamos na frente Vem o jogador deles Nem na foto Nem na foto De novo Adriano Saiu Berta Abatiza Nem na foto O goleiro deles Também A cobrança Não tá pegando Nada Adriano Vai Batidão Jogo de hoje Gente E olha lá Bateu Goleiro Nem Mexe Tira De ano Pega Acabou Campeonato Lá vem ele Não saiu Nem na foto Nenhuma Tá na hora De consagrar Lá vem ele Lá vem ele Nem na foto De novo Ele nem Cercade Não saiu Atenção 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 E a gente é gol! Vamos! E o time da Napolina campeã! muss! Saiu mongeco de novo! O monte será que vai morrer o monte do que tem que ser? �라 al antor al 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 Que mostrou o que a casa Foi feito em tudo pra conquistar Que mostrou o que a casa Campolina campeã da Papa Johnstorff Fiola que tá aposentando Foi quem ergueu a taça Melhor jogador da competição Angelotti Mas que na final deu uma pipocada monstra E o prêmio por ganhar o campeonato É de 116 mil libras E o Silveira escolheu jogar No time do New York City Na próxima temporada Vai pra Major League Soccer E depois da grande comemoração Pelo título da Papa Johnstorff Nosso time vem se mostrando O time copeiro Jogo da Liga contra o Hull City Estamos a 11 pontos Na frente do Ipso Está um segundo colocado E pra esse jogo O time titular completo Caco Nenxaver Gonçalves Persson E Arce Duarte Cook Que tá substituindo o Alacare Pereira Breno Ote Falcão Vamos pro jogo Ela na casa dos tigres E mexe na balona Pelo na cú Começa o jogo da Liga Contra o Hull Volta Recuperação Olha o contra-ataque Olha o Falcão Livre Que prejuízo Deles O goleiro pegou Olha só Falcão Passou De letra Olha o Rafael Tá de fora da área Pega o goleiro deles Lá vem eles Não dá pra selecionar o jogador Bora nas costas E nosso goleiro não saiu Mas fez um milagre Olha a fatiada no nosso jogador Pra sair com a bola Rafael Falcão Deixou na saudade Agora a covardia Chegou Bateu É gol GOOOOOOOL Da RUUUUU Para Falcão Neles Um artilheiro do campeonato Deixou o zagueirão Sem pai Nem mãe Viu que o outro Tava chegando E garravetou a bola 1 a 0 Tava difícil o jogo Rolou Rolou de novo White Que golaço Gol Gol Da RUUUUUUU Da RUUUUUUU Foi lá o Luar De fora da área Ih De novo Não deu pro goleiro De fora da área Nosso volante marca Acho que é o primeiro dele Tentou marcar o curso Gonçalo O chute Piruzaço Gol Gol De volta E o fim do chute Banda profundo Uhul Que que aconteceu ali O jogador dominou Tentou Tocou Chutou E o goleiro O goleiro Meu Deus Caco Nem ficou Com as penas Nas mãos Final do primeiro tempo 2 a 1 Final do primeiro tempo Segundo tá fácil não E mexendo a bola O Russiti Começa A segunda etapa Do jogo Rafael Volca Arce Breno Tenta o passe Pro Arce Que domina Bolou A bola é no meio Rafael Na canjota Gol Gol O jogador O jogador cortou O gol da Umbra Rafael Achou o único espaço Que ele tinha Pra mandar essa bola É 3 a 1 No placar Tá dando tudo certo Pra eles hoje E é claro Que Recuperação da bola Passe errado Não era aí não Seu louco Puxou o Olt Não pega Olha a bola Caracone Aí o Ciola domina E faz do lançamento Será que o Olt Tem condição Ele chegou Ele bateu Rui demais Olha o lançamento Cadê Nosso time Arce Tirou No primeiro momento Jogo Com o Arce De novo Arce De novo Sai Do sufoco E acaba O jogo 3 a 1 3 a 1 E chegamos E chegamos Nada mais Nada menos Para o clássico Contra o Brad O Bradford City E o nosso rival Briga contra o Rebaixamento Vou adorar Afundar ele Mais um pouquinho E para esse grande clássico E para esse grande clássico Uma mudança A gente vai de Cacone Xavier Gonçalo E Gonçalo E Sperson E Arce Duarte Azevedo Entra Para dar mais incorporação Ao meio campo Pereira É o nosso meia Cook Vai na ponta Breno Na outra E Falcão No ataque O Tio fica No banco de reservas No jogo de hoje Vamos para o jogo Lá na casa Deles Ninguém Dá nada De graça Duas equipes De muita Qualidade Prometendo O jogão Ao vivo Logo mais Na tela Da EA Sports A gente Conta tudo Para você E com Digo É o jogo No Bradford City Começa o jogo A Fulilosa Emendo Ainda briga Fica com a bola Cook Vai daí Nadal Voltou Gool Carro Vem da O que se compra O Cook Tentão Fazer um gol Mais Com a bola Desviou E foi Na trave No rebote Breno Pegou Que chutaço Do nosso Bota O técnico O técnico Está feliz Da vida Com o gol Eles Estão A bola Vai no Azevedo No Azevedo Que o Cook Está jogando Bola Demais Na conta Que tocou Troçando Quem fez isso Vem eles A bola Vai o Ninguachi Tenta Evitar Não Consegue Carro Nem Cook Está sendo A válvula De escape Do nosso Time Mas agora Está sozinho Ele Puxou E ele Vai chutar Dele de novo O O O O O O O O Final Do Primeiro Tempo Depois De uns Atérsimos Gigantescos E Mexendo A bala Na Paulina Começa Segundo Tempo Do Clássico 1x0 Para a gente Olha a bola No meio Olha o Saúl Carro Sobrou E ele Errou E Aplicou Demais Não Tem Ninguém Para Tomar A Chave Sobrou Por efeito Milagre Vem a bola É perigosa Vem o que tira Sabe com eles Cabe a bola Olha só Tem condição Na carne Vai sobrar Aqueles Impedimento Que bagunça E Trocou o lateral E mesmo assim A bola Foi nas costas Que é o que nosso time Estava fazendo tudo Lá atrás Antecipa Aí se sobrou Fora Agora de novo Na área Aqui que sobe Fiola Sobrou com eles Vai fechando Ali como dá Passou Dois Dois Goool Goool Pé de voo Tava na cara Só dava Eles Não dava Para fazer nada Não dava Para tocar Não dava Para fazer nada Não dava Para tocar Para tocar Não dava Não dava Não dava Jogadores Parados Um Juro A bola tentada No Cook Para o Falcão Está na cara Do gol Bateu Pegou Não dava Foi sobrado Goool Goool Dois A Um Final De clássico Foi mais difícil Do que a gente esperava Dois A Um Grande vitória Para manter a excelente Campanha Como visitante É a melhor Da liga E no finalzinho Do episódio Ao Raik É o Figueiro Por empréstimo Vamos tentar de novo Mas ele Provavelmente não vai E com o fim do episódio 40 jogos disputados Faltam 6 Então são 18 pontos Em disputa E nós estamos A 11 Do time do Ipsustown Pode ser Que o próximo episódio Já tenhamos Tito Já que vamos jogar Os 3 jogos Na liga Beleza E por hoje É isso Se você gostou Do que viu Deixe aquele like Para a gente Se inscreva no canal E ative os sininhos Para não perder Nada que acontece aqui E se possível Compartilhe esse vídeo Com todo mundo Aqui a gente vai deixar Algumas sugestões Para você continuar Assistindo o nosso canal Contamos com a ajuda De todo mundo Para ajudar esse canal A crescer Então Um abraço Do Break Bulk Aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo